Eu faço de tudo pra te agradar E com jeitinho a gente se encaixa Deixa comigo, relaxa E só assim, hum, hum, tá ficando bom Tá cheia de inspiração Um, dois, três, tá querendo outra vez Quatro, cinco, seis, assim me mata Parei, que é sete, oito, nove Que que é isso, mulher? Aprendeu tchê, tchê, tchê Tá nem podendo me ver Daquele jeito Faço de tudo pra te agradar Mas pode crer, eu tô cansando De beijinho ninguém vive, amor Você sabe do que eu tô falando E com jeitinho a gente se encaixa Deixa comigo, relaxa E só assim, hum, tá ficando bom Tá cheia de inspiração Um, dois, três, tá querendo outra vez Quatro, cinco, seis, assim me mata Parei, que é sete, oito, nove Que que é isso, mulher? Aprendeu tchê, 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 t Podendo me ver